Tudo começou em 2015. Além de visar o aumento da autoestima, o Instituto Sensorial surgiu como uma forma de proporcionar a deficientes visuais uma chance de inserção no mercado de trabalho da beleza. O curso tem duração de 12 meses e já formou maquiadoras profissionais. Uma realização. Primeiro era só uma ação do bem, vamos dizer assim. E hoje vê a evolução que elas estão tendo, não só da área da maquiagem como profissionais, mas sim como pessoas. E elas nos ensinam a cada dia. Não são super heroínas, não são coitadinhas, são pessoas ensinando pessoas. Isso é a maior lição que a gente pode aprender. Daniela comenta que a maior dificuldade das alunas é na hora de fazer o reconhecimento das cores e com isso transformá-las em uma paleta de combinações. Atualmente, o Instituto está realizando um projeto de codificação para que esse processo fique mais fácil. Melhorar a autoestima também foi um dos estímulos para que Carolina entrasse no Instituto. Ela que começou com o curso de automaquiagem, hoje já pensa em trabalhar como maquiadora profissional. Ah, eu acho que avança muita coisa, né? A gente aprende muito e consegue, melhora muito a autoestima da gente. As pessoas te olham diferente, né? Porque antes eu saía bem, quase não saía muito maquiada, né? E aí quando você começa a se maquiar, as pessoas olham, nossa, tá diferente, tá maquiada, né? E mais do que formar profissionais em maquiagem, o curso tem o objetivo de fomentar a inclusão e a acessibilidade sociocultural de pessoas com deficiência. Legenda Adriana Zanotto